Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amufi Infra, CD e I11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este aqui é um fi infra, como o próprio nome diz, na data que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado ali a R$ 109,11, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,98%, ele vem sendo negociado a um PVP de 1,05% e vem sendo negociado com liquidez boa, por ser um fi infra, ele negocia mais de R$ 1,2 milhão por dia, vejo como uma ótima liquidez para os fi infras. A gente vê também que é um fundo que estava depreciado, ele conseguiu se recuperar e ele valorizou 20% nos últimos 12 meses. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa? Lá em maio do ano passado, mais de 2023, o fundo estava sendo negociado abaixo dos R$ 105,00 e ele vem lateralizado nesse patamar de R$ 105,00 há um bom tempo, e do final do ano para cá, ele deu essa alta aí, sendo negociado próximo dos R$ 110,00. Mais abaixo, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome, CNPJ, fundo para investidor em geral, ele é um fi infra, ele é de segmentos de outros, mas ele é um fundo indeterminado, gestão ativa, taxa, a gente vai deixar para ver dentro do relatório, e não há que se falar para fundos de fi infra, sobre vacância, não tem que se falar sobre vacância para fi infra. É um fundo que conta com mais de 3.600 cotistas, ele tem mais de 1.490.000 cotas emitidas, ele vale R$ 104,00 e ele tem um patrimônio hoje de R$ 156 milhões. É um fundo que está tentando crescer, ele está sob captação, na subscrição, pode ser que ele aumente ainda mais o seu patrimônio. E o último mês, o último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1,25. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações a respeito do yield médio do fundo. Ele teve essa disparidade aqui, mas em média ele vem entregando ali algo na casa de 1%, 1,5, 1,15 e as últimas duas entregas, 1,12 e 1,14. Aqui a gente vê nominalmente as entregas do fundo, que na média ele vem conseguindo entregar 1,25, 1,20, 1,13. E aí, excepcionalmente, ele entregou quase R$ 3,00 lá no mês 7. Mas isso é algo atípico, né? Esse valor que ele vem entregando agora é algo mais, eu vejo como sendo algo mais realista para o fundo. Então aqui, no dia 29 de fevereiro, eles vão pagar no dia 14 de março R$ 1,25. E aí, o alerta que eu quero fazer é o seguinte, se continuar com essa tendência de queda da Selic, a tendência é que esse fundo comece a entregar menos também. Porque ele é atrelado ao CDI, né? Então tem que ficar atento em relação a isso aí. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade. Ele é um fundo que não tem histórico, né? É grande, não tem dois anos de histórico. Só que, ó, nos últimos dois anos, o CDI do período foi de 26%. E esse fundo conseguiu entregar incríveis 20%, com muito menos tempo, né? Então ele está com uma ótima rentabilidade. O IPCA no período foi 10%, o IFIX 23% e o IDIV 19%. Ou seja, esse fundo vem com uma ótima rentabilidade aí, na minha opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FII Infra, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Você gosta do nosso trabalho? Considere aqui nesse vídeo fazer uma doação para o PIX, como o investe.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a vocês que apoiam. Todos os nossos canais contam com um clube de membros. Vá nos nossos canais e torne-se membro de qualquer dos nossos canais. O nosso canal Amor PIX ainda não tem nenhum membro. Torne-se membro aqui e apoie o nosso trabalho. É um valor baratinho, 10 centavinhos por dia, 2,99 por mês. Mas você apoia imensamente o nosso trabalho, né? Então, considere se tornar membro aí. Quais as vantagens? Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram, e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, os membros têm desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha vai te ajudar e muito a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Então, adquira a planilha porque você vai ter um ótimo produto por um ótimo preço, um preço bem acessível. Por fim, nós contamos com e-books. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Nesses e-books a gente possui um produto de ótima qualidade, um material aí de fácil entendimento, de fácil aprendizado. Compre, porque ele é um ótimo produto também, muito barato e acessível. Adquirindo aí você apoia o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Então, aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial do fundo. É um relatório hiper recente. Então, tem que dar os parabéns à gestora, porque a gente costuma ver lá nos fundos imobiliários, algumas gestoras entregando relatório de dezembro. E aqui eu já estou gravando o vídeo em março, imagina. Então, é um relatório bem recente aqui, de fevereiro, finalzinho de fevereiro. Então, vejo isso aqui de forma positiva aí para o fundo. Aqui eles trazem algumas informações interessantes do fundo. Ele tem isenção total, porque fiagros e fundos imobiliários, se você realizar venda com lucro, você tem que pagar imposto de renda. E aqui você tem isenção total, tanto nos dividendos quanto em vendas com lucro, você não precisa pagar. Ele é um fundo atrelado ao CDI. Ele tem distribuição de rendimentos, e ele é negociado na bolsa, são alguns pontos atrativos que eles trazem aí. Eles trazem as últimas distribuições, e como eu falei para vocês, é um relatório recente, que já traz o último rendimento que eles vão pagar. Então, eu vejo assim, a gestora nesse ponto aí, muito, muito positiva. É um fundo que nesse sentido, a comunicação da gestora me agrada. Eu vejo eles de forma muito positiva. Então, o fundo entregou de dividendos aí, nos últimos 12 meses, 16,8%, apesar de ele não ter 12 meses, ele está entregando aí um CDI mais 1,6. Ele, na data de fechamento do relatório, estava sendo negociado a 108, ele estava valendo 106. Então, ele teve mais valor acruado aí ao seu patrimônio, crescendo ainda mais. Ele vale 159 milhões, e já está chegando quase a 5 mil cotistas, mais um ajuste aí também, no número de cotistas do fundo. Aqui ele vem trazer alguns comentários do gestor. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas eu acho interessante que, se vocês se interessarem e quiserem comprar esse FII infra, posicionar nele, é interessante você ler essa parte de comentários do gestor. Eles falam o seguinte, no último relatório, falamos sobre a estratégia de alocação e comentamos sobre as mudanças na carteira. Nesse relatório, nós vamos comentar sobre os impactos da alteração realizada pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, em relação a ativos isentos, aquelas questões que não vai mais poder ter, é CRIs, ICRAs, LCIs, LCAs, de qualquer segmento. Então, eles estão falando nesse sentido. Aqui eles falam sobre algumas compras, sobre ativos, eu vou pular essa parte para vocês, vocês pausam o vídeo, dão uma olhada aí se vocês quiserem. Aqui ele fala sobre o mercado de debêntures incentivadas. Então, em resumo, eles falam o seguinte, que apesar da medida da CMN não afetar as debêntures incentivadas, foram elas que tiveram o maior impacto positivo. Então, isso está trazendo resultado positivo aqui para as debêntures. Qualquer coisa, de novo, vocês leiam essa parte aí com atenção, eu não vou ler, mas vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada. Continuando aqui, ele fala, e como ficamos para frente? Ele vem falar aqui, a principal pergunta é se as debêntures incentivadas ainda valem a pena. E aí, segundo a gestão, sim. No ano passado, eram muito atrativas, e agora são atrativas. O carrego das debêntures incentivadas atual é maior que o carrego líquido de ativos tributados correspondentes. E isso tem que considerar os ganhos com a gestão ativa. Ter expectativas adequadas também é importante para os próximos meses, não esperamos com pressão dos spreads significativos na média. No entanto, acompanhamos a posição caso a caso. Ele vem seguindo falando que o CDI iniciou há cerca de um ano e podemos avaliar como o juro 11 se comportou em alguns meses. Ele está fazendo um comparativo com o juro 11, que é um... Enquanto o CDI vai ter ativos atrelados à CDI, o juro 11 vai ter ativos atrelados ao IPCA. Eles estão tentando aí uma quarta captação, uma quarta subscrição, tentando crescer o fundo um pouco mais. Eles também estão comentando sobre isso. Continuando no relatório, eles falam o que eles distribuíram aí recentemente, o que mostram as distribuições e o que isso correspondia ao CDI. Aqui ele traz sobre rentabilidade, e essa parte eu sempre costumo pular. Eu não vejo isso como sendo muito, muito interessante. Como FIINFRAS a gente não tem tantas, tantas informações, essa parte eu vou ler, porque se fossem outros relatórios, eu costumaria pular. Mas, olha que interessante. Desde que o fundo veio a mercado aqui, comparando fevereiro de 2023 até fevereiro de 2024, o fundo entregou ali 188% do CDI. Então assim, quase o dobro do CDI no período, uma ótima performance aí para o fundo. E aqui eles falam sobre a performance, e é como se fosse uma forma de mostrar a rentabilidade, o rendimento do fundo. É como se fosse também uma DRE. Um dos grandes defeitos dos FIINFRAS é que eles não trazem DRE como se fossem os fundos imobiliários e os fiagros. Então nesse ponto fica um pouco mais difícil da gente identificar, né? E ver sobre taxas, coisas nesse sentido. Aqui ele mostra o que o fundo trouxe, o carrego, marcação a mercado, outros, as taxas, né? E aí o total que o fundo gerou. Só que assim, eu prefiro em forma de DRE, de forma mais simplificada, né? Então eu acho que é algo que as gestoras poderiam fazer e trazer o rendimento e tal, mas menos naquele formato, né? Acho que isso facilitaria pra nós, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRAS, eu trago pra vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, apoie de forma gratuita. Como? Nesse vídeo aqui você vai deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a mil inscritos no canal pra gente monetizar. Então se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a chegar aos mil inscritos e monetizar. Desde já, muito obrigado. Comenta aí pra nós. E aí? Você já tem algum FIINFRAS no seu portfólio? Você teria cotas desse fundo no seu portfólio? Comenta pra nós aí se você conhecia esse fundo. Eu vou trazer mais algumas informações a respeito do fundo, como o seu relatório aqui, como seus ativos, sua distribuição interna. Vou trazer os meus comentários a respeito disso. Por enquanto, eu não tenho nenhum FIINFRAS, mas esse fundo aqui me chamou a atenção positivamente. Eu acredito que a gestora, até então, vem fazendo um ótimo trabalho nos fundos que ela tem até aí na bolsa, né? Então eu não tenho esse ativo. Não seria o meu primeiro da minha escolha, porque tem outros que eu já conheço mais. Eu ainda não tenho nenhum FIINFRAS. Mas, quando eu começar a vender os meus OFFs, provavelmente, eu vou comprar FIINFRAS. Mas, esse aqui não seria um da minha preferência. Ele é bom. Até então, não vi nada negativo no fundo, tá? Acho sim que dá pra ter numa carteira diversificada, mas não é um ativo que eu teria. O fato de eu estar falando isso sobre o fundo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo e nem que ele seja bom ou ruim. Vou reforçar. Nós temos o canal Amufi Infra, que é esse aqui que eu estou trazendo pra vocês. Se inscreva nele e nos ajude a chegar a mil inscritos. Obrigado a vocês que nos ajudam aí nessa meta. Os nossos quatro canais também estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente voltou pro relatório gerencial e é um relatório aqui que agora a gente vai ver a composição da carteira. Então o que a gente observa? O ativo que eles têm em maior exposição hoje é esse aqui, o metrô do Rio de Janeiro com 8,7%. É um ativo de rating duplo A, menos, né? Ou seja, de duplo B pra cima já são ativos de qualidade, tá? Então depois a gente vai ver essa quantidade de ativos com rating ou não e a qualidade dos ativos, o que que significa esses ratings. Mas eu vi assim que ele não tem alta exposição, ele tem bastante pulverização e eu vejo isso de forma muito positiva. Agora bastante cuidado, tá? Quando você observar os ativos da carteira, procure ativos duplicados. Por exemplo, a EGE, que é do setor de saneamento, ele tem uma debênture aqui que representa 3,5% do portfólio, só que se você observar tem outra EGE aqui, que é mais 2,2. Então na verdade já tá dando 5,7. Então veja se não tem ativos com duplicidade aí, porque aí você vê a real exposição que o fundo vai ter aos ativos. O que a gente viu nos casos lá de HCTR, DEVA e outros, né? Que essa alta exposição aí traz, se vier a ter algum problema, traz problema pro fundo. Então, como ele é altamente pulverizado, eu vejo isso de forma muito positiva. Então tem demais outras, inúmeros outros, outras debêntures, né? Então eu vejo o fundo como um fundo muito, muito pulverizado. Aqui a gente vê os segmentos dessas debêntures. O Core aí é geração de energia, 22%, mas tem também no setor de saneamento, 19%. Setor de mobilidade urbana, 10%. Logístico, rodovia, telecom. Então, eles têm bastante diversificação por segmentos, o que eu vejo de forma bem positiva. Ou seja, hoje o fundo tá 94% alocado e alocado diretamente em debêntures e 6% em caixa. E a imensa maioria dos seus ativos tem no mínimo o padrão A de qualidade de rating. Eu não me baseio muito pro rating. Pra mim, rating... Por quê, amor? Ora, americanos tinham rating AAA. E deu o que deu, né? Então... Mas enfim, eles têm ativos com ótima qualidade de rating e ainda um pouquinho aqui com qualidade BBB ou BBB+. Então, eu vejo os ativos com muita, muita qualidade. Aqui embaixo, a gente vê algumas informações, a gestão traz mais algumas informações. Se quiser ver mais, você pode clicar em cada um desses ativos aqui, com esses links, né? Você consegue saber mais, um pouco mais sobre o fundo. Aqui ele traz as informações no final do relatório da taxa de 1%. Não tem performance. O fundo tenta buscar CDI mais 2. Então, eu vejo tudo de forma muito positiva essas informações a respeito do fundo. mais aqui abaixo, ele traz alguns canais que eles já apareceram, né? E também alguns detalhes sobre os devedores. Então, a EGEA, Comerq, Eco Rodovias. E se você quiser saber mais aqui, você clicar nesse relatório interativo, aí você consegue ver todos os ativos dos devedores do fundo. Então, essa parte final, que é uma das partes mais importantes, a minha humilde opinião, acho que vocês deveriam vir aqui ao final, ler todos esses devedores sem entender minimamente em que é que eles atuam, como é que funciona, sem entender um pouco sobre os devedores do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FIINFRA são somente essas informações e eu gostaria de reiterar e agradecer novamente. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Lá no canal AmuDicas, nós temos e-books de português para concurso público. Compre e apoie o nosso canal aí desde já. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! FIINFRA 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 FIINFRA